Música Mais um Amanda, Fabiola, Tandara Pra tentar se virar no bloco duplo E finalmente pro Sesc Hill O ponto Tem contra-ataque no praia Claudinha pra Fernanda Garay Natinha salvou Fabiola insiste, Tandara na pancada Pridaroite, mas é ponto do Sesc Tandara é o nome dela Caçando a Amanda Fabiola, meio fundo Pra Tandara, pra tocar no bloco Que é o suficiente pra dar o ponto ao Sesc Hill Garay sacou Amanda, bola alta, Fabiola recua Vem Tandara Escapando do bloqueio duplo Se tem Braille Com o passe na mão Pra ele passa, ele toca Tandara pro alto Fabiola Tandara enche a mão do bloqueio do Praia Que defesa da Drusilla aí no fundo A gente, né, bebendo aquela cervejinha e curtindo aí o voleibol Começou o segundo set e começa com Tandara dando as caras Já atacando a primeira bola, já chamando a sua equipe, vibrando de uma forma um pouco mais intensa Do jeito que todo mundo quer essa decisão da Copa Brasil E olha a Tandara Olha a Tandara pra não deixar por menos É pancadaria dos dois lados, Fabi O jogo do Bernardinho comandando as meninas lá em Curitiba Olha o contra-ataque E lá vem o rali E lá vem Tandara Valeu, Oscar Garay até foi na bola Caiu lá na placa Mas a Tandara tem a mão muito pesada No braço de Dara Por isso perdeu um time Meio fundo Pridarote colocou Fabiola na manchete Natinha buscando Tandara na pancada Triplo pra cima dela Ponto de Tandara O nono do Sesc Hill A intenção da Claudinha Suelen Lá vem Braile e Martínez No corredor e a Natinha tava bem postada Olha a Tandara Distribuindo pancada Braile sacou Trusilla na recepção A bola girou ali na Fabiola Vem Tandara Mostrou pra Braile Que tá difícil também de contê-la Tandara hoje tá naquele ritmo Da central do Praia Clube Bom saque Fabiola Decolou Tandara Bate no bloqueio Volta fora Fabiola Toque no bloqueio da Carol Depois da Milka Trabalhar a bola por dentro Vem Tandara Enche a mão pra cima na Garay Equipe do Sesc Hill Claudinha pela saída Braile e Martínez Pro alto Trusilla Fabiola Tandara de novo Claudinha Buscando aqui Braile pela saída de rede Natinha na proteção Na cobertura Tandara Decolando Atacando pra fora Tá pedindo ali um desafio Vai pedir um possível toque ali Um desvio Pegou na mão da Valeusca Tava certo o Bernardinho Se aproveita o Sesc Hill Vai no embalo Tandara sacando demais agora Mais um saque dela Na Drusilla Embaixo Fabiola Tandara Apontou lá dentro Essa é minha Quarto ponto do Sesc Hill Passa na mão da Claudinha Lá vem Garay Pancada no bloque Vai voltar na Drusilla Ela com Fabiola Pela saída Tandara no corredor Medalhaço pra cima De Suellen Sesc Hill Depois do que o Praia Fez no começo Olha a Braile Arriscando nessa bola Largada Amanda na manchete Tandara Decolou De novo 9-2 Pra equipe do Praia Clube Valeusca A chance do empate Olha a chance do empate E de novo Com Tandara Com Tandara Praia na frente Amanda Fabiola olhou Chamou Tandara Pancada no bloque É mais um dela Aumentando a sua coleção De pontos A oposta Jamais Fabiola Tandara Tandara veio lá de trás Lá de trás Pra botar a bola no chão Exatamente nesse lugar Aí da quadra Fabiola na inversão Pra Tandara Tá demais Tandara Só 17 pontos Caralho Com a dificuldade De atacar uma bola Com mais peso Fabiola Pra Tandara Tem de novo ela Pra colocar o Sesc Rio na frente Procurando de novo Amanda Fabiola Alta na Tandara E lá vem Pancada Seja na saída Seja na entrada De rede Sacando Natinha pra Fabiola De Fabiola pra Tandara E lá vem Tandara Sempre pra fugindo Claudinha pegou Carol levanta Pra ele Martínez Defesa outra vez Muito bem montada Gabiru na manchete Tandara Tando na bola É pancada E é ponto Do Sesc Rio O caralho se esforça Será que pinta um empate Daroit pra cima Pra cima da Fabiola Natinha na manchete Tandara Então no corredor Não volta Bob O Sesc Rio vira Todo mundo aqui Na nossa hashtag Carol Salvou aqui embaixo Amanda Fabiola pra Tandara Tandara No corredor No jeito No jeito Claudinha Decolou Daroit Defesa da Drusila Fabiola Chamando Tandara Ponto do Sesc Rio Vai pra Bridaroite As ponteiras do praia Fabiola Insiste Lá vem Tandara Uma pancada Atrás da outra Tandara Esse quarto set Sacou na Amanda Olha a Fabiola De novo Pra Tandara Quantos pontos Fabiola Uma final A altura da história Dos dois clubes A altura da Copa Brasil Olha a Tandara Olha a Tandara Respeito a pontuação Primeiro vamos acompanhar O de enrolar Nesse ataque Com ela Tandara Mais um Pra soma Imparável Claudinha Na manchete da Braille Distante Garay Natinha na defesa Fabiola Insistindo Tandara Na ponta do bloqueio Biabolacar Cheirinho de ré Claudinha sacou Saque rasante Bola difícil Tandara sobe Pela saída Pode anotar mais um Na conta dela São 37 pontos Tandara um show A parte hoje Pra ele Precisou passar É a chance Do 20º ponto Trusila Praia Tandara Tandara Tocando no bloqueio E chegando a 30º Sendo nos momentos decisivos Experiente Bom saque Tandara Desce o braço É ponto dela É ponto do Sesc Rio 39º Outro saque da Carol Da Drusila Fabiola Apenas arrumou Tandara E ela chega A 40 pontos No jogo de hoje Anote aí São 40 pontos De Tandara Na decisão Da Copa Brasil Hi guys I am Breno Thank you so much For watching this video And if you want to see more Don't forget to subscribe To my channel And also Feel free to check out My other videos And support me On my social medias A huge hug And see you soon guys